Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888, conhecida popularmente como Lei Áurea, declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. Sexagésimo Sétimo da Independência e do Império. Princesa Imperial Regente. Rodrigo Augusto da Silva. Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar o decreto da Assembleia Geral, que houve por bem sancionar, declarando extinta a escravidão no Brasil, como nela se declara, para Vossa Alteza Imperial ver, Chancelaria Mor do Império, Antônio Ferreira Viana. Transitou em 13 de maio de 1888. José Júlio de Albuquerque.